Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu trago aqui mais um vídeo da série do Ukulele e como construir esse instrumento, tá? Pra você que tá chegando agora e não viu nenhum vídeo, aconselho você dar uma olhadinha aí na minha playlist, pessoal, que tem alguns vídeos mostrando desde o começo, do início da construção desse instrumento. É esse daqui, pessoal. Se você não viu ainda, tá chegando agora, a caixa já tá pronta e eu mostrei todo o processo de construção dela. Se você não viu, né? Você dê uma olhadinha aí na minha playlist que você vai acompanhar todo o processo de construção dos instrumentos, tá bom? No vídeo anterior eu mostrei como fazer o braço, né? Já iniciei aqui fazendo a curva, eu expliquei a vocês como fazer, né? E pra quem tava acompanhando, viu que ela tinha ficado na emenda aqui, tinha ficado meio feiosa, né? Mas eu expliquei que depois lixando ia ficar direitinho, ó. Tá vendo? A parte de trás também ainda tem que fazer o lixamento. Mas isso eu vou fazer depois. Primeiro é fazer aqui o desenho, né? Dessa curva aqui do braço. Esse desenhozinho aqui. Esses detalhes, né? Pra depois a gente ir com o acabamento final. Então, pessoal, já peço que você deixe aquele like, né? Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E bora pro vídeo. Pessoal, então, pra gente fazer o desenho, né? Do braço. A gente precisa do molde, né? Você pega o molde do braço. Vamos colocar aqui. No molde é sempre bom você deixar marcado aqui. Ó, a parte onde vai ter o início do rastilho. Pra gente poder marcar aqui também. Eu tinha marcado aqui, mas ainda vai ser mais pra cá. Ó. Por que que é importante a gente trabalhar com a madeira sempre maior do que o braço, ó? Porque... Você pode dar uma regular, né? Aqui. De repente você comete algum erro aqui na frente. Você vai ter espaço pra você trabalhar ou aqui também. Aí, aqui... A curva termina bem aqui, ó. Certo? Aí tem que ficar mais ou menos aqui o rastilho, ó. Aí é de acordo com a planta, né? Você segue a planta... E... Fazendo, seguindo a planta direitinho, você não vai ter nenhum erro. Bom, então, vou... Uma ratinha marcada aqui no braço, né? Vou colocar aqui, ó. Tem que colocar bem certinho, pessoal. Isso aqui eu fiz com aquele SPVC. A gente faz revestimento em... Imóveis, né? MDF, MDP. Quem trabalha com móvel planejado aí, conhece. Aí a gente vem, ó. Aqui como já tá na espessura correta, né? Aí eu vou fazer só aqui o desenho aqui da ponta, ó. Aí, pessoal. Agora vamos fazer esse corte, ó. E hoje eu vou mostrar a vocês como fazer a peça que fica aqui embaixo também. Essa peça aqui. E aí 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 Pessoal, quando for lixar, né? Você já procura deixar a peça no tamanho exato. Porque vamos colar aquela peça de baixo. E ela tem que ficar dessa linha pra cá, tem que ficar dezoito centímetros. A minha outra peça já tá com dezoito centímetros. Dá marcação pra cá. É... Também é importante Ó, vocês veem que já tá. Também é importante quando for marcar Essa linha aí Vocês façam antes de cortar o braço, tá certo? Antes de fazer esse corte. Porque não dá esquadra, ó. Depois que corta Quando a madeira tiver quadradinha, ela vai tá no esquadra. Mas Quando corta, não dá. Agora, pessoal, vamos colar essa peça que fica aqui embaixo. Certo? Pra ficar nesse formato, ó. Vou mostrar a vocês como a gente faz. Pessoal, então, pra fazer essa peça, vamos precisar, né? De duas madeirinhas, né? Ou pode ser uma também. É importante que você procure utilizar uma... A mesma madeira que você usou no braço. Mas não tendo, né? Pode usar qualquer outra madeira. Que no meu caso aqui eu tô utilizando pinos. Ela vai ser colada assim, ó. Procure deixar ela na espessura. Que tá o braço aí, tá vendo? Na mesma largura. E... Eu vou utilizar esse grampo aqui. Porque ele tem uma facilidade aí. Você coloca a peça em pé, ó. Coloca essa peça, ó. Nessa parte de dentro. Ó. Coloca em pé. E ela já vai ajudar no esquadro. A peça já vai ficar... Rente com a parte de baixo. Então... Ó. Feito isso aí, ó. Ela vai ser assim. A gente vai passar a cola daqui a pouco. Tô dando aqui só o exemplo, né? Então agora vamos passar a cola. Espalha a cola, pessoal. Pra... Facilitar na colagem. Coloca a primeira peça, né? Depois passa a cola novamente na outra peça. Se você tiver uma peça já no... Maior, pessoal. No tamanho da caixa. É importante que... Essas peças... Junta com o braço. Fique na espessura que pede a planta, né? No meu caso aqui, ela fica na mesma espessura da caixa. Então agora é só fazer o aperto, né? E esperar... A... A... A secagem, né? Você tem que apertar bem, pessoal. Apertar até... Começar a vazar a cola. Tá certo? Esse grampo... Como ele é... Meio que escorrega, né? É ruim de apertar, mas... Eu vou pegar uma chave ali... Pra facilitar o aperto, ó. Vocês veem que a cola já começou a sair, ó. O aperto já tá... Bom. Tá certo? Vocês não tendo esse grampo, pessoal. Não é obrigado você usar esse grampo, ó. Vou mostrar aqui outros grampos. Esses grampos aqui também. Você pode estar utilizando, ó. Qualquer grampo, né? Que você tiver. Aquele grampo de aperto rápido. Que eu vou mostrar agora. Esse... Pelo menos esse meu, dessa marca aqui, eu já não indico. Porque... Ele não tem um aperto tão preciso, né? Quanto esses aí. Ele meio que desliza. E... Não fica tão bom. Então é bom usar esse outro grampo mesmo. Tá ok? Pessoal, então esse aqui é o segredo pra você fazer... Essa peça aqui, né? Agora aqui tem que esperar secar, né? Tem que deixar secar bem, pessoal. O ideal é deixar de um dia pro outro, né? De 24 horas. Tem gente que faz até menos. Só que... É... É bom ter paciência pra fazer isso aqui. Porque não adianta a gente fazer nas peças, pessoal. E acabar... A peça não ficando legal, né? Você tirar isso aqui. Porque aqui a gente vai ter que cortar. Tirar um pedaço aqui pra fazer aquele acabamento. Certo? Então, pessoal. É isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? É... Não esqueça de estar deixando aquele like. Se inscrever no canal pra ajudar, pessoal. Isso é muito importante, né? E... No próximo vídeo, né? Como eu disse, nós vamos começar a fazer aqui... O acabamento dessa peça, ó. Pretendo fazer a escala. Tá certo? Não sei se eu vou fazer essa escala, pessoal. E já deixar ela pronta aqui. Porque... Essa parte aqui requer um pouco mais de atenção. Dar um trabalhinho. Certo? Mas eu tô querendo dar uma adiantada nesse projeto. Porque... Eu preciso entregar. Que é do meu sobrinho. Eu tô devendo esse instrumento aí. De vez em quando ele me cobra lá no grupo. Lá no WhatsApp. Aí eu tenho que entregar esse instrumento o mais rápido possível, pessoal. Também já tenho um violão pra consertar. Então... É... Espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem todos com Deus. E até o próximo.